Na Central de Atendimento Social, a movimentação de pessoas ainda é baixa, mas deve aumentar até sexta-feira, quando termina o prazo de atualização dos dados cadastrais referentes ao Bolsa Família. É no comprovante de recebimento do benefício que Maria de Jesus obtém as informações do que ela deve fazer para não perder o recurso, o qual sustenta a família. Eu levo no posto para vacinar, para pesar e em dois anos vem fazer o recadastro aqui. Assim como Maria de Jesus, mais de 1.800 beneficiários devem fazer a revisão dos dados na capital maranhense. No Maranhão existem mais de 753 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Só que na capital maranhense, 90 mil recebem o benefício. Todas devem fazer o recadastramento a cada dois anos. No ano passado, mais de 1.500 famílias tiveram benefício bloqueado, por não atenderem a exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O benefício bloqueado vai ter até o dia 13 de fevereiro, para vir até a Central, o CRAS mais próximo de sua casa, regularizar, efetuar a atualização, que vai receber inclusive o retroativo que não recebeu.